Olá, gente querida, tudo bem? Tudo em ordem? Notícias, notícias urgentes, concurso do INSS, saiu o número de inscritos, eu vou falar nesse vídeo e é coisa rápida para você voltar a estudar. Gente, 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 não foi aquele número que muita gente imaginava, não foi o que o governo federal imaginava, mas também não foi um número muito baixo, já vou dizer para você detalhes. Eu sou Daniel, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros, eu treino pessoas interessadas na obtenção do conhecimento, se conhecimento é feito através de metodologia de aprendizagem, dê uma olhada, um dos livros, isso aqui, está aqui embaixo, tudo na descrição do vídeo, também aqui embaixo você vê uma breve biografia minha, o que me traz aqui, falar de concurso público e indicação sensacional do GRAM CURSOS, assina embaixo, está aqui embaixo, inclusive o link aí eu acho que dá até desconto. Vamos lá, link de cursos, inclusive do INSS. Dê like e comente, isso aí você tem que fazer, é de rigor, já deixa o like agora e o comentário ajudam e é de graça, você não paga absolutamente nada e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, minha gente, destrave o sininho, diga que você quer receber todas as notificações do Daniel Pereira Coates. Vamos lá então, direto ao ponto. Sem nenhuma, nenhuma, nenhuma enrolação e sem nenhuma edição do vídeo, saiu, professor. Acabou de sair, acabou de sair, estou aqui no site do Sebrasp, analisando, 10 horas da manhã, saiu aqui, ó, o concurso de hoje, o concurso INSS saiu detalhes, o concurso INSS registra mais de 1 milhão de inscritos em todo o país. A gente já esperava isso, né? Lembra que até fiz uma enquete aqui no meu canal? E o governo federal esperava 1 milhão e meio de inscritos, só que o Sebrasp acaba de liberar, nesta quarta-feira, dia 9, que a demanda de inscritos no concurso do INSS chega com pouco mais de 1 milhão de candidatos em todo o país. Ó, o concurso INSS conta com mais de 1 milhão de inscritos. Os números foram liberados na manhã desta quarta-feira por meio do site do Sebrasp, agora, 10 da manhã. Conforme documento divulgado pela banca, foram registrados, hum, agora, aguenta aí, ó, 1 milhão, 23 mil, 494 inscrições. É isso, na tampa. Um pouquinho mais de 1 milhão. Gente, para o governo federal que dizia que nós teríamos 1 milhão e meio, que teria muita procura, e eu acho que isso, não tanto a procura, foi o tal do curso de formação, as dificuldades do site, o travamento do site, tudo isso. Aliás, deixe o seu comentário. Por que você acha que não foi mais? O que você acha? Poxa, podia ter sido mais, podia ter sido menos? Então, deu 1 milhão e 23 mil, 494 inscrições. Vai ser um concurso duro, gente. Essa gente que ficou aí é gente que está estudando. Ó, os candidatos podem conferir também a concorrência por gerência executiva. Aí, professor, como é que está a minha gerência? Como é que está a concorrência? Dá para conferir. Ó, vou deixar o link lá embaixo para você já ir direto no PDF lá do Sebrasp, dizendo por gerência. Então, eles colocaram lá, gerência executiva tal, tantas pessoas concorrendo, vagas reservadas para pessoas com deficiências, para cotistas, está tudo lá discriminadinho, você vai agora sim, agora vai ficar legal para você. Por exemplo, agora, começo a clarear certas situações. Veja bem que na ampla concorrência, então, no geral, a cidade de São Paulo, porque a gente sempre imagina, ah, São Paulo é grande, São Paulo é grande, vai ter muita concorrência. Pois é, de novo, ó, a cidade de São Paulo tem a maior disputa por vaga, 8 mil 534 candidatos por uma oportunidade. Em segundo lugar, vem o DF, a meca do concurso público, 7 mil 599 pessoas disputando uma vaga. Disputa cirrada, cirrada. Por isso que a nota vai lá para cima, a nota de corte vai lá para cima. Com mais de 5 mil candidatos por vaga, ainda estão as cidades de Recife, Fortaleza e a lista completa, você vê agora no site do SEBRAS, mas eu vou deixar o link lá para você ir direto. Ao todo, o INSS seleciona para o preenchimento no cargo de técnico mil vagas, nível médio. Os aprovados e contratados, complementando a notícia, terão remuneração inicial de 5 mil 905 reais para jornada de 40 horas. Uma grana boa, uma grana boa. O regime de contratação será o estatutário que assegura estabilidade para o servidor público. Curtiu? 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 Então teremos aí um pouquinho mais de um milhão de inscritos. O que você achou? Bom? Ruim? Como é que vai ser a sua concorrência? Vou deixar o link por gerência executiva de concorrência, aí você vai direto lá e manda ver. Está lá embaixo, o último, o último, está escrito FONTE. E aí você clica e vai direto. Valeu, gente. Ufa! Mais um passo nessa novela. Agora é a prova, agora é a prova. Um grande abraço, até mais. Ó, mantenha o link, mantenha o link, não, mantenha o seu like aí e o seu comentário. Isso é de lei, já deixa aí. Inscreva-se no canal e me coloque nas suas redes sociais, vou ficar muito envaidecido. Abraço, até mais. Tchau, tchau.